É o ano de 2045, e mais de mil anos depois que um acordo chamado, a promessa foi feito para acabar com uma longa guerra entre humanos e demônios. The Promise era um acordo onde cada um viveria em seus próprios mundos separados. O mundo humano, livre da ameaça de demônios, e o mundo dos demônios, onde fazendas de criação de humanos foram montadas para fornecer comida para os demônios. Ao comer humanos, os demônios assumem seus atributos que os impedem de degenerarem monstros irracionais. No mundo dos demônios, um programa especial de criação foi estabelecido sob o disfarce de orfanatos. Lá, uma mãe, humana, supervisionaria as crianças para garantir que elas crescessem o mais inteligentes possível. Essas crianças tinham números de identificação tatuados e não tinham conhecimento do mundo exterior. A brilhante e alegre Emma é uma órfã de 11 anos que vive em Grace Field House. Um orfanato independente que abriga ela e outros 37 órfãos. Eles levam uma vida idílica com comida farta, camas macias, roupas limpas, jogos e o amor de sua mãe, Isabela. Sua educação é vista como uma parte importante de seu desenvolvimento. E Emma com seus dois melhores amigos Norman e Rey sempre se destacam nos exames regulares. Os órfãos têm total liberdade, exceto para se aventurarem além do muro ou portão do perímetro que separa a casa do mundo exterior. Uma noite, uma garota chamada Connie é mandada embora para ser adotada, mas Emma e Norman seguem com seu bicho de pelúcia favorito. No portão, eles encontram Connie morto e descobrem a verdade sobre sua existência neste orfanato idílico, para ser criado como carne para demônios. Emma e Norman planejam com Rey escapar da Grace Fieldhouse com as crianças, mas Norman é levado para ser adotado. Emma e Rey então decidem fugir com alguns de seus irmãos mais velhos, deixando metade dos filhos mais novos para trás. Para resumir, os personagens são todos fantasticamente desenvolvidos desde o início. O orçamento para este anime parece que teria sido alto. Eu só digo isso porque a consistência com a arte entre os episódios não vacila. Todos os personagens são lindamente desenhados, assim como os ambientes em que existem. Parte da singularidade encontrada em cada personagem se resume a como eles são desenhados e animados. Como eu disse acima, eu amei os personagens, então, naturalmente, eu sinto que a arte é fenomenal. Os tons de cada cena mudam dependendo do que está acontecendo com a narrativa, o que faz com que cada frame deste show não seja um acidente. Tudo, desde os personagens até o fundo, é desenhado com propósito e transmite com sucesso o clima, sentimento de cada evento que ocorre dentro da história. Seja escuridão, esperança, intenção sinistra ou inocência, a obra de arte não deixa de transmitir isso durante as cenas necessárias. Sinceramente não posso culpar a obra de arte. Em resumo, Depromisa e Neverland é imperdível para quem está pronto para sua próxima viagem emocionante. Sua narrativa é bem escrita e perfeitamente ritmada. Os personagens são únicos e desenvolvidos com suas próprias motivações únicas. A trilha sonora parece ausente às vezes, mas é incrível quando eles precisam conduzir detalhes importantes da trama. A arte é consistentemente bonita e nunca deixa de capturar o tom que a história está tentando transmitir no momento.